Você busca encontrar uma solução Mas parece não encontrar a direção Você acha que o mundo acabou Não existe mais razão no teu viver Você olha no espelho a refletir O sorriso não existe mais em mim A tristeza tomou conta do meu ser Não sei mais o que fazer pra ser feliz Olha agora para a luz que ilumina o coração Há uma chance pra encontrar a direção Jesus Cristo é a saída A porta aberta pra você Não desista, vem e pare de sofrer Filho vem, me dá a tua mão Estou aqui, eu quero tanto te ajudar Filho vem, eu curo tuas feridas Restauro sua vida E tudo vai mudar Você só precisa entregar seu coração Para um novo amanhecer em Tomodá Sou Jesus, estou contigo e quero te ajudar Eu te amo e minha vida dei por ti Eu te amo e minha vida Eu te amo e minha vida Filho, vem, me dá a tua mão, estou aqui, eu quero tanto te ajudar. Filho, vem, eu curo tuas feridas, ressalro sua vida e tudo vai mudar. Filho, vem, me dá a tua mão, estou aqui, eu quero tanto te ajudar. Filho, vem, eu curo tuas feridas, ressalro sua vida e tudo vai mudar. Filho, vem, eu curo tuas feridas, ressalro sua vida e tudo vai mudar. Sou Jesus, estou contigo e quero te ajudar. Eu te amo e minha vida dei por si. Dei, 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 dei. Filho, vem, eu curo tuas feridas. 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 Filho, vem, eu curo tuas feridas.